Vamos nessa, ó. Você acredita naquele ditado que diz que o ladrão sempre volta ao local do crime? Tem um ditado popular que diz isso, né? O ladrão sempre volta no local do crime. É, meus queridos, nesse caso foi o que aconteceu aqui em Três Lagoas. A polícia militar foi acionada na tarde de ontem até uma loja aqui no centro. O que aconteceu? De acordo com o solicitante, uma mulher teria tentado furtar objetos de uma loja de variedades aqui no centro. Isso no dia 13 de junho, no mês passado. Ontem ela retornou para a loja para pedir desculpa. E aí ela queria devolver os objetos furtados. Já imaginou isso? A mulher vai lá, furta os objetos e aí volta no mês seguinte. Não, desculpa. Foi ato falho. Perdão. A polícia foi ao local, conversou com ela e ela assumiu realmente ter furtado as facas da loja. Inclusive, eu acho que ela só se entregou porque as câmeras de segurança flagraram a ação. E não tinha como ela falar que não foi ela, porque nas câmeras de segurança flagrava certinho ela. Nós não tivemos acesso a essas câmeras de segurança. Mas eu ia trazer aqui para você ver, você que está me acompanhando pela TVC, a audácia dessa mulher. Foi lá, roubou, furtou e passou um mês. Acho que Deus tocou na cabeça dela e falou assim, ó, devolve minha filha. Devolve, né? Não é assim, né? Você tem dinheiro para comprar e tal. Aí ela afirmou que tomava remédio controlado porque ela tem problema familiar com crime também. E ela foi lá e furtou. Agora você imagina, se todo mundo que toma remédio controlado, se todo mundo aqui tem problema, se todo mundo que tem na família alguém que furta e que rouba, for lá e for furtar, não vai sobrar produto nas lojas aqui de Três Lagoas, né? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem os seus problemas. Agora você imagina, eu tenho meus problemas e vou, né, ir para a loja furtar. Aí é complicada a situação, não dá, né? Não dá. A mulher foi encaminhada à delegacia e agora lá ela vai ter que explicar tudo para o delegado. Por que você foi lá furtar? Ah, eu tenho problema. Eu utilizo remédio. Tá, mas e daí que você utiliza remédio? E aí, qual que é o problema? Né? Eu quero saber por que você foi lá furtar. Complicada a situação, né? Agora ela vai ter que arcar com as consequências. Furtou, ela achou que ela iria lá, que ia ficar tudo beleza. Não, o gerente chamou a polícia e deu ruim para ela, deu ruimzaço, né?